Rimas de Manuel Maria de Barbosa do Bocage é a obra que espelha o gênio e a vida do autor. Publicada em três volumes, é um pronúncio da poesia pré-romântica com uma escrita transgressora, emotiva, em busca da liberdade, como viveu o próprio Bocage. Com a sua poesia de intervenção social, Bocage provocava as autoridades dominantes, sobretudo a religiosa, clamando pela liberdade. Nas rimas, Bocage deixa transparecer uma escrita de emotividade e uma formação clássica mas que se é liberta deixando antever o estilo romântico que dominará Portugal no século XIX. A sua rebeldia, quer de hábitos quer descrita, grangeiam a Bocage a ira dos seus pares e também de Pina Manique o intendente da policia e repressor das ideias contrárias ao sistema político. que o manda prender. A prisão, as contrariedades mas sobretudo a boêmia e as tertúlias intelectuais amadureceram o poeta e a sua obra. Manoel Maria de Barbosa do Bocage, nasceu em Setúbal a 15 de setembro de 1765 e morreu em Lisboa, a 21 de dezembro de 1805. Foi um poeta português e, possivelmente, o maior representante do arcadismo lusitano. Embora ícone deste movimento literário, é uma figura inserida num período de transição do estilo clássico para o estilo romântico que terá forte presença na literatura portuguesa do século XIX. A sua infância foi infeliz. O pai foi preso, quando ele tinha seis anos e permaneceu na cadeia seis anos. A sua mãe faleceu quando tinha dez anos. Possivelmente ferido por um amor não correspondido, assentou praça como voluntário em 22 de setembro de 1781 e permaneceu no exército até 15 de setembro de 1783. Nessa data, foi admitido na escola da Marinha Real, onde fez estudos regulares para guarda marinha. No final do curso desertou, mas, ainda assim, surge nomeado guarda marinha por Dona Maria Primeira. Nessa altura, já a sua fama de poeta e vesejador corria por Lisboa. Em 1765, foi nomeado ouvidor em Beja. Acusado de ter desviado a décima enquanto ouvidor, possivelmente uma armadilha para o prejudicar, visto ser próximo de pessoas que foram vítimas de Pombal, o pai de Bocage foi preso para o Limoeiro em 1771, nunca chegando a fazer defesa das suas acusações. Com a morte do rei Dom José I, em 1777, dá-se a viradeira, que valeu a liberdade ao pai do poeta, que voltou para Setúbal, onde foi advogado. Apesar das numerosas biografias publicadas após a sua morte, boa parte da sua vida permanece um mistério. Não se sabe que estudo os fez, embora se deduza da sua obra que estudou os clássicos e as mitologias grega e latina, que estudou francês e também latim. A identificação das mulheres que amou é duvidosa e discutível. Foi preso pela inquisição, e na cadeia traduziu poetas franceses e latinos. A década seguinte é a da sua maior produção literária e também o período de maior boémia e vida de aventuras. Ainda em 1790 foi convidado e aderiu à Academia das Belas Letras ou Nova Arcádia, onde adotou o pseudónimo Elmano Sedino. Mas passado pouco tempo escrevia já ferozes sátiras contra os confrades. A partir de 1801, até à morte por aneurisma aos 40 anos, viveu em casa por ele arrendada no bairro Alto, freguesia das Mercês em Lisboa. Bocage foi o grande mestre da expressividade poética, construindo uma obra onde coloca a fluência e a clareza da prosa ao serviço da poesia. Poeta de grandes explosões e convulsões, consegue como nenhum outro a perfeita ressonância dos sentimentos num harmonioso equilíbrio de escrita, resultando em expressões dramaticamente apaixonadas e um espírito sempre no limite da emoção. Possuidor de um verdadeiro segredo do encantamento, Bocage animava ou petrificava auditórios inteiros. Um espírito exaltado e conturbado, impaciente por natureza, os seus escritos são marcados pelos rasgos inspirados das suas explosões, numa pureza de entusiasmo que revela o quase impossível de traduzir das profundezas dos estados de alma, nas suas situações limite e mesmo nas situações mais comuns. As citações, os textos temáticos e os sonetos, traduzem os muitos momentos expressivos deste grande poeta. Rimas Poesias eróticas O eterno irreverente A virtude laureada A pavorosa ilusão Mágoas amorosas de Elmano Sonetos O delírio amoroso Improvisos de Bocage Queixumes do pastor alemano Elogia Anadotas do Bocage Mágoas amoroso